Música Dicas de como se prevenir contra a mordida do mosquito da febre amarela Primeira dica, alimenta-se bem e saudável para manter a imunidade alta e se proteger Segunda dica, vacina-se, a vacina é 100% segura e de elevada eficácia Só evitem a vacina quem for portador de doenças e imunodeficientes Terceira, utilize redes mosquiteiras impregnadas com inseticida Quarta, vista roupas que cubram seu corpo compridas e largas, prefira a de cores claras Quinto, use repelentes de insetos, aplique repelentes nas áreas do corpo exposta Evitando o contato com olhos, nariz e boca Reaplique de 3 em 3 horas Use primeiro o protetor solar, depois o repelente Sexto, feche as janelas durante a noite, sempre que possível mantenha portas e janelas fechadas Para evitar que espécies de mosquitos se alojem em sua casa Porque essa espécie está na atividade ao pôr e ao nascer do sol Sétimo, elimine focos de reprodução de mosquitos Faça limpeza em sua casa, quintal e ao redor de seu muro, na rua Não deixe sacos plásticos, vasilhas com água e vasos de plantas Oitavo, feche as caixas de água com tampas e as limpe colocando cloro Nono, coloque os lixos em sacos plásticos para o lixeiro levar ou em baldes com tampas Décimo, não matem os macacos Eles são vítimas como nós Obrigado, deixe um like aí para ajudar nosso canal E compartilhe com seus amigos Para evitar que esse mosquito se prolifere Obrigado por tudo Tchau e até o próximo vídeo